Hoje o patrulhamento é com vista a roubo e furto de veículos, comércios. A gente está tendo problema com roubo em farmácias. O patrulhamento vai ser visado nisso daí. Qual a área do batalhão? Aqui é a área da segunda companhia do quinto batalhão, a área da Vila Maria. Desce. Desce, encosta ali na calçada ali. Você está dormindo no carro? Hã? Você está dormindo no carro? Passou uma coisa que eu já me vi eu dormindo aí. Tem alguma coisa de regular lá? Não tem, não. Nada? Nada. É só o latim que eu coloco. Tá, Vila de frente aí. Esvazia os seus bolsos. Eu não ando no bolso. Você entrou agora no carro? Não. Eu estava dormindo, eu só entrei e saí, eu entrei para mijar, porque eu fui adormijar aqui no... Tá, continua com a mão para trás, Vila de frente, afasta a perna. Dá uma olhadinha lá. Tem luva aí? Tem. Você está ficando no carro aí? Eu estou ficando no carro, porque o policial passou aqui pelo meu caminho. O que é esse carro? O senhorzinho aí que ele ficou sério, eu estou dormindo aí dentro. Tem alguma coisa de entorpeçante que tem para o carro? Pode ter o curaço, eu não acho. Há nada de entorpeçante. Prata, carta de furto aí pelo Provespa, hein? Prata de São Bernardo. Pelo senhor, a PM está sem novidade? Poderá pro Vespa aí informar no carto de furto, não é certo? O que é esse helicóptero tem como fazer contato com o proprietário do veículo? O veículo está com queixa de furto, a gente vai fazer um contato com o proprietário do veículo para ver qual que é a real situação. O meu cobertor está dentro daquela obra ali, ó. Não deixo nada de ninguém, senhor. Ele está cheio de latinha lá dentro, eu cato latinha. E você pegou esse carro na onde? Hã? Você pegou esse carro na onde? Ele já estava aí? Eu peguei esse carro no caminho. Ele já estava aí? Pegou o carro do pessoal ali. Eu não durmo no carro porque o pessoal não deixou dormir? Eu estou perguntando para você, eu não estou perguntando para o pessoal. Não, eu não peguei carro de ninguém, não, senhor. Eu não roubei nada de ninguém, não roubo. Cato latinha, ó. Não tenho dinheiro nem para comprar comida, ó. Todo rádio. Quanto tempo esse carro está aí? Esse carro está aí há um mês, já. Há um mês. Tem um policial carequinho, um carecão, fortão. Ele estava vindo de lá para cá, assim, ele me viu ali, pegou... Cama mão para trás, continua com a mão para trás. Aí, meu Deus, eu saí. Aí, ele falou assim, aí, o que é esse carro? A gente foi ali na frente, senhor. Eu soltou uma aqui dentro, ele falou, tá tudo bem. Puxou, ele puxou a placa e depois foi embora. A gente vai verificar como é que foi o furto, onde ocorreu, e vai apresentar a ocorrência para o delegado de plantão. A gente vai te levar para a averiguação. Você pode ir de boa com a gente ou eu posso te meter o grampo e você ir do mesmo jeito. Não, 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 não. Pode ir de boa, pega a minha camisa lá dentro. Então, fica de boa por enquanto. Então, depois, carona, que não temos dinheiro. Tá, fica de boa por enquanto e a gente vai te levar para a averiguação, por enquanto. Se eu fosse, se eu tivesse feito alguma fita roubada, dava-se que eu estava aqui tranquilo. Não estava, estava desesperado, nervoso, não estou. Quantos bilhões já tem assinado? Só tenho um, tem oito ou nove anos que eu assinei, tá, boa. Você só tem um bilhão assinado? Só, graças a Deus. Quando eu fumava crack lá no Parque Novo Mundo, eu fui lá. Você tem família aqui na rua? Minha mãe mora aqui na rua, debaixo aqui, mas eu não falo com ela porque ela veio encarçar, ela falou que enfiar a faca em mim. Eu vou morar na casa, porque é uma mulher de bebo, vai enfiar a faca em mim. Todo mundo aqui me conhece, tem gente que me dá comida. Tranquilo. Tranquilo.